O meu primeiro investimento lá em 2017 foi R$500,00 no Tesouro Direto. Desde então eu não parei mais de investir. Somente nesse ano de 2022 eu já fiz mais de R$10.000,00 com investimentos. Então se você quer fazer isso um dia com o seu dinheiro, você precisa começar hoje. Por isso eu quero que você fique comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te explicar tudo o que você precisa saber para começar a investir no Tesouro Direto. Um dos investimentos, se não o mais acessível do Brasil para você começar a investir. Não é inscrito? Se inscreve no canal e ativa as notificações, porque senão você vai perder os próximos vídeos. E como eu sempre falo aqui, cada vídeo é uma aula sobre investimentos para você. Para começarmos, deixa eu te explicar o que é Tesouro Direto. É um programa que foi criado pelo Tesouro Nacional. Quando você investe no Tesouro Direto, você está emprestando dinheiro para o nosso governo. Porém, como em tudo existe uma moeda de troca, quando você empresta dinheiro para o governo através do Tesouro Nacional, do Tesouro Direto, ele vai te devolver o seu dinheiro com juros. E por conta disso, nós consideramos o investimento em Tesouro Direto muito seguro, porque a chance do governo dar o calote nos investidores é muito pequena. E agora vamos falar das modalidades. Quando a gente entra no site do Tesouro Direto, ele vai aparecer aí na tela para você e o link estará aqui na descrição. Você vai ver que aparece vários títulos e isso aqui confunde a maioria das pessoas, elas já se sentem perdidas. Mas é muito simples, pensa que são três categorias diferentes. Tesouro Selic, Tesouro Prefixado e Tesouro IPCA. Mas Carol, quando eu vou investir em cada um deles? Eu vou te explicar aqui o conceito básico primeiro sobre cada um deles. Começando com o Tesouro Selic, ele vai render de acordo com o quê? Com a taxa Selic. Então se a taxa Selic hoje estiver 7%, o Tesouro Selic vai render 7%. Se a taxa Selic estiver 11%, o Tesouro Selic vai render 11%. E como nós vemos a taxa Selic, Carol, é muito simples. É só você entrar no site do Banco Central e vir aqui do lado. Você coloca o mouse em cima e você vai ver que hoje a taxa Selic está em 13,25% ao ano. E como é definida essa taxa, Carol? Existem 8 reuniões durante o ano, que são as reuniões do Copom. Então a cada 45 dias eles fazem essa reunião e eles anunciam se essa taxa Selic vai cair, se ela vai se manter ou se ela vai aumentar. Então se a taxa Selic começar a cair, não quer dizer que você vai começar a perder dinheiro. A única coisa que vai acontecer é que o seu dinheiro que está lá no Tesouro Selic e os próximos depósitos que você fizer, o dinheiro vai render menos, porque a taxa Selic está caindo. Então anota aí, você não vai perder dinheiro com o Tesouro Selic. Se a taxa Selic subir ainda mais, o seu dinheiro, o meu dinheiro, de todos os brasileiros que têm dinheiro investido no Tesouro Selic, vai render mais ainda. E agora vamos para o Tesouro IPCA. O que é IPCA, Carol? É o índice oficial da inflação do nosso país. Então o Tesouro IPCA vai pagar para a gente uma taxa fixa, que a gente vai ver no site do Tesouro Direto, mais a inflação do período. Então é um excelente investimento para você ter um ganho real, ou seja, acima da inflação. E por último, nós temos o Tesouro Prefixado, que o próprio nome já diz. A rentabilidade é pré-fixada no momento que você compra. Então se você vê um título pré-fixado pagando 14% ao ano, você sabe que você vai receber 14% ao ano até o vencimento. Ao contrário do Tesouro IPCA, que a gente não tem como saber o quanto vai ser a inflação. Então o rendimento vai depender de um indicador que a gente não tem controle. E no caso do Tesouro Selic, a gente chama de pós-fixado, porque a taxa Selic pode ir mudando. Entenderam por que o pré-fixado tem esse nome? Porque exatamente quando a gente faz a compra do título, a gente sabe o quanto a gente vai receber se a gente manter o título até o final. Então agora vamos para a prática. Eu vou explicar aqui cada coluna do Tesouro Direto. Vamos pegar como exemplo o Tesouro Prefixado 2025, ou seja, o vencimento dele é no dia 1 de 1 de 2025. Caso você invista o investimento mínimo aqui, que hoje é de R$ 37,06, e você deixa o dinheiro até o vencimento, que é no dia 1 de 1 de 2025, quando chegar a essa data, o dinheiro vai retornar para a sua conta da corretora e você vai ter recebido a taxa de 12,76% ao ano. Isso aqui bruto, tá? Eu não estou descontando aqui o imposto de renda. A gente também tem aqui o preço unitário, ou seja, uma unidade de cada título custa R$ 741,00. Mas como eu falei, se você tiver o investimento mínimo, você já pode começar. E aí você talvez se pergunte... Carol, mas eu preciso manter esse dinheiro até o vencimento? E a resposta é não. Você pode resgatar qualquer um desses títulos a qualquer momento. Porém, você vai ficar exposto à marcação, a mercado, porque eu já vou explicar o que é. Outra pergunta muito frequente que eu recebo sempre é eu preciso investir todos os meses? E a resposta é não. Você pode investir quando você quiser. Se você quiser investir todos os meses, toda semana, todo dia. Se você quiser investir apenas uma vez e não investir mais, tudo bem. Não tem nenhuma obrigatoriedade. Outra informação importante é que essas taxas que você está vendo aqui, elas mudam todos os dias. Anota aí. As taxas do Tesouro Direto, elas mudam todos os dias. Ou seja, se você fizer um investimento hoje de R$ 37,00 no Tesouro Prefixado, você estaria contratando a taxa de 12,76%. Mas pode ser que amanhã você invista mais R$ 37,00, só que essa taxa esteja 13%. Isso pode acontecer, porque as taxas do Tesouro Prefixado e do Tesouro IPCA, elas mudam todos os dias aqui na plataforma. Então, cada investimento que você fizer, você vai estar contratando uma taxa diferente. No caso do Tesouro Selic, ele vai te pagar a taxa Selic atual mais 0,15% aqui no caso do Tesouro Selic 2027. No caso do 2025, está pagando 0,10%. Então, qual é melhor aqui? O que está pagando mais? Tesouro Selic 2027. E agora, eu vou te explicar quando investir em cada um deles. Mas antes, não esquece de deixar o like. Eu estou te entregando todo esse conteúdo de forma 100% gratuita. Eu não estou te pedindo nada em troca, além do like aqui, para ajudar a levar esse conteúdo de qualidade de educação financeira para muitos brasileiros. Então, primeiro título, Tesouro Selic. Quando eu vou investir nele? Quando eu acredito que a taxa Selic, ela tende a subir. Ou quando ela está muito alta, que é o que vem acontecendo exatamente nesse momento. A taxa Selic, ela está pagando o dobro do que a caderneta de poupança. Então, um investimento super conservador, como o Tesouro Selic, está sendo muito rentável. Se você tem dinheiro na poupança, meu Deus do céu, corre e tira esse dinheiro de lá, porque você está ficando mais pobre a cada dia que passa e você deixa o seu dinheiro na poupança. Já o Tesouro IPCA, a gente investe nele quando a gente acredita na queda da taxa de juros. Por quê? Se a expectativa da taxa de juros futura, ela começar a cair... Lembra aquela taxa fixa que eu te mostrei aqui, do Tesouro IPCA? Que nesse exemplo aqui é IPCA mais 5,94? Se a expectativa da taxa de juros futura começar a cair daqui a alguns meses ou daqui a um ano, por exemplo, você não vai mais encontrar essa taxa de IPCA mais 5,94. Então, se você quer garantir essa taxa, porque você acredita que no futuro ela não vai existir mais, você tem que começar a investir agora. E o Tesouro Prefixado é a mesma estratégia, o mesmo racional. Porém, ele é o mais arriscado, porque o Tesouro IPCA, pelo menos, tem ali a correção da inflação. No caso do Tesouro Prefixado, não tem. Então, se a inflação no nosso país, sei lá, explodir para cima, você vai ter se travado em uma taxa, talvez não tão atraente, do Tesouro Prefixado. E nesse exemplo aqui, para 2025, está pagando 12,76. Então, se você acredita que a situação no país, para os próximos anos, vai melhorar, que já está muito ruim nesse momento, a inflação já está muito alta, a Selic já está muito alta. E você acredita que as taxas, elas vão começar a cair, novamente, é o momento de você entrar no Tesouro Prefixado. Na dúvida, você vai começar pelo Tesouro Selic, porque ele é o título mais conservador e não sofre essa marcação a mercado, igual o Tesouro IPCA ou o Tesouro Prefixado. E agora, falando sobre marcação a mercado, eu quero que você preste muita atenção, porque eu não quero que você perca dinheiro com o Tesouro Direto. Perder dinheiro, Carol? É isso mesmo, é possível perder dinheiro com o Tesouro Direto, caso você faça o resgate antecipado, ou seja, você solicite o resgate antes do vencimento. Vamos supor que você compre um título do Tesouro Prefixado, pagando uma taxa de 13% ao ano. Se daqui seis meses, essa taxa estiver 6% ao ano, e você quiser resgatar esse dinheiro antes do vencimento, você estará com um lucro acima do que você contratou lá de 13%. Porque quando a taxa cai, o preço do título sobe. E aí você vai lá, vende o próprio Tesouro Direto, ele recompra esses títulos de você, e no caso você tem um ganho turbinado. É por isso que a gente fala que também existem excelentes retornos em renda fixa. Mas também pode acontecer o quê? O contrário. Caso você compre o Tesouro Prefixado, pagando uma taxa de 13%, e a situação no país, por exemplo, piore, e aí essa taxa vai para 15%. O seu retorno, ele estará negativo. Você estará com prejuízo. Porque caso você queira vender naquele momento, você vai pagar um preço abaixo do que você comprou. Quando a taxa sobe, o preço unitário, ele cai. Então vai aparecer um resumo aí na tela para você. Ah, Carol, mas se eu manter o título até o vencimento, até o final, eu vou ter prejuízo? Não, você não vai ter prejuízo algum. Porque você vai receber aquela taxa ali que você acordou de 13%. Só que a maioria das pessoas se desesperam, ficam apavoradas, porque começam a ver o título ali com prejuízo, perdendo dinheiro. E outra dica também, comece com títulos mais curtos. Como assim, Carol? Olha só esse tesouro IPCA para 2.055 pagando IPCA mais 6. Esse título, ele tem risco, volatilidade, né? Ele oscila igual bolsa de valores. Tem iniciante que coloca dinheiro nesse título aqui e se assusta. Porque em um dia, está ganhando 100 reais. No outro dia, está perdendo 200 reais. Ele oscila muito. E por quê? Porque a duração dele é muito longa. Então, está começando agora? Quer começar a aprender? Escolha títulos com prazos mais curtos, que vão ter uma oscilação menor. E agora, vamos falar aqui do rendimento. Quanto rende? Afinal, acho que essa é a parte mais importante do vídeo. Então, aqui você vai entrar no site do Tesouro Direto, vai clicar em Simular. Depois, você vai clicar aqui. Quanto quero investir hoje? Vai colocar o valor. Vou colocar aqui 500 reais e fazer a simulação. Nesse caso, ao final do investimento, lá em 2027, eu teria um valor bruto de 724, descontando o imposto de renda, descontando a taxa da B3, que nesse caso não tem, eu teria um valor líquido de 690 reais. Porém, lembre-se que isso aqui não é um cálculo exato, porque a taxa Selic pode mudar. Então, eles trabalham aqui com projeções, com expectativas. Fiz também uma simulação com o Tesouro IPCA, no qual eu investi apenas 500 reais, uma única vez. E ao final, no vencimento em 2016, eu tive um retorno ali, valor líquido, de quase 700 reais. Aqui embaixo, ele faz uma comparação entre outros investimentos. E a gente consegue ver que dentre todos os investimentos citados, a poupança ali é o pior, rendendo apenas 625 reais. E agora, vamos falar sobre as taxas e o imposto que assusta a maioria das pessoas e elas deixam de investir por medo do imposto de renda, de pagar imposto, de ter que declarar. Isso é a coisa mais simples do mundo, porque no Tesouro Direto, o imposto já fica retido na fonte. E quando você precisa fazer a declaração, é só você pegar o informe de rendimentos na corretora de valores. Então, vamos falar primeiro sobre os impostos. Nós temos dois. O primeiro é o IOF e o segundo é o imposto de renda. O IOF, você vai pagar caso você faça o resgate antes dos primeiros 30 dias após o investimento. Após 30 dias, esse imposto, ele desaparece. Já o imposto de renda, ele vai seguir a tabela regressiva. Então, quanto mais tempo você deixar o dinheiro, menos imposto você paga. No caso, você vai pagar 22,5%, caso você deixe menos de seis meses, a alíquota mais alta. E caso você consiga deixar o dinheiro acima de dois anos, você vai pagar a alíquota mínima de apenas 15%. Então, esses são os impostos. Se você deixar acima de 30 dias, o único imposto que você vai pagar é o IR e, além disso, a gente tem uma taxinha, que é a taxa da B3, que é a Bolsa de Valores do nosso país. É uma taxa que não tem como fugir, todo mundo paga ela, mas ela é de apenas 0,20% sobre o valor que você investiu. Lembrando que, mesmo você pagando o imposto de renda e a taxa da B3, o Tesouro Direto é muito mais rentável do que a poupança que não tem imposto de renda. Então, como eu falei, não tem segredo conforme você vai investindo o seu dinheiro. E aí, caso você queira fazer o resgate, é só você pedir o resgate na corretora e aí já vai aparecer para você na plataforma o quanto que eles estão descontando de imposto de renda e de taxa e o valor já cai líquido na sua conta. E agora, estamos chegando ao fim. Eu vou te explicar como que você vai investir na prática. O primeiro passo é abrir conta em uma corretora de valores. Vou deixar na tela as principais hoje. XP Investimentos, Banco Inter, Rico Corretora, Nu Invest, Warren Corretora, Toro e por aí vai. Escolha uma corretora, abra a sua conta e aí você vai procurar um investimento Tesouro Direto dentro da plataforma. E aí, é só você escolher o título que você quer investir, mandar o dinheiro para lá através de uma TED e fazer a aplicação. Chegamos ao fim. Espero que esse vídeo te dê a coragem que você precisa para abrir a conta na corretora e fazer o seu primeiro investimento no Tesouro Direto. É uma sensação sem igual você fazer a primeira aplicação e começar a ver o seu dinheiro render todos os dias. Como eu sempre falo, ninguém nasce sabendo fazer nada. Então, o importante aqui é você dar o primeiro passo. Você mandar o dinheiro para lá, fazer o primeiro investimento, abrir a conta na corretora, assistir mais vídeos aqui no canal e aí a gente vai subindo degrau por degrau. Pega aqui o link desse vídeo e envia para algum amigo ou alguma amiga que você queira ajudar. Da mesma forma que eu estou te passando aqui, eu quero que você ajude uma outra pessoa a começar a investir. Eu tenho certeza que só vai voltar coisas boas para você. O universo vai sempre te entregar coisas boas porque você também está buscando ajudar outras pessoas assim como eu. Qualquer dúvida que tenha ficado sobre o Tesouro Direto, coloca aqui embaixo. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau.